Olha só gente, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Só que dessa vez, eu e meu amigo Kiki, a gente se transformou em Carnificina Exatamente, gente, aquele simbionte que é o filho do Venom, né? Mas aí que tá, ó, Kiki Zera daquele jeito, daquele naipe, rapaz Hoje a gente vai ter que jogar o Minecraft, mas a nossa função é conseguir entrar dentro dos mobs do Minecraft E mano, eu não sei você Kiki, mas a gente vai descobrir o que acontece quando a simbionte do Carnificina Entra, por exemplo, ali ó, em o Iron Golem, ou então até mesmo em nada mais, nada menos do que uma aranha Ou então um esqueleto, entre outros mobs, entendeu? Então se você achou a ideia desse vídeo muito legal, não esquece de deixar o seu like E de se inscrever aí pra gente alcançar a marca de 300 mil inscritos, velho Vem fazer parte aí da nossa família, tá bom? Mas gente, vamos lá, velho, o que que será? Agora, seguinte, antes da gente entrar aqui no corpo meio que dos mobs, né, e tudo mais A gente, primeiramente, tem que se transformar literalmente no Carnificina, né? Porque por enquanto a gente só é o simbionte do Carnage, né? Então, mano, pra isso, Kiki, a gente vai ter que vir aqui na vila e se alimentar de um village Você tem noção disso, Kiki? Rapaz do céu, ela vai dar logo uma mordidinha no dele? Mano, a gente vai ter que morder o village aqui, rapaz Ó, vamos lá, eu vou escolher esse aqui branco aqui, velho Porque esse aqui tem, meio que parece com aquele lá que aconteceu no filme, né? Então, ó, eu posso vir aqui, ó, meio que chegar aqui e morder o village até eu conseguir engolir ele, galera Até eu me transformar em nada mais e nada menos do que o próprio Carnage Então, vamos lá, ó, me alimentei e Kiki, Kiki, olha pra mim, velho Cara, eu me transformei em nada mais e nada menos do que o próprio Carnage, velho Olha isso, Kiki Caraca, moço Meu Deus Cara, eu consegui literalmente me alimentar dele, velho Galera, olha só, agora sim que eu já tenho aqui a forma do Carnificina, eu já sou bem maior Eu posso meio que transferir o meu simbionte pros mobs, né? Mas a gente vai ter que se alimentar deles também Então, mano, vamos lá, Kiki Lembrando também que a gente tem alguns poderes aqui do Carnage, né? Olha só, eu consigo aqui soltar meio que um poder aqui que dá minha simbionte e tudo mais, né? Olha só, Kiki, que outro poder que eu consigo fazer aqui, ó É o poder de conseguir criar outro Carnage, mano Olha isso que coisa mais maluca, Kiki Tem aqui um... tem três Carnage agora, pelo amor de Deus Calma, hein? Opa, opa, opa O cara deu o poder errado Ai, o cara tá usando o poder da simbionte em mim, velho Pelo amor de Deus Tá, galera Por eu conseguir ter aqui meio que os poderes da simbionte aqui também, né? Pode ver que a minha mão, ela é uma picareta, né? Mas é que tá, Kiki Eu consigo fazer também uma... uma espécie de machado aqui do Carnage, velho Olha só, Kiki Ele se transformou aqui em um machadão aqui muito irado Aonde eu consigo quebrar aqui, ó Até mesmo madeira se eu quiser, velho Com esse machado aqui do Carnage, velho Muito louco Bom, e também eu consigo até mesmo criar um Arc e Flecha Que eu vou conseguir jogar a minha Carnificina aqui, ó O meu, a minha simbionte, velho Cara muito irado, velho E por último, eu consigo lançar também mais ainda a minha simbionte aqui E consigo drenar a vida das pessoas Kiki, esses são os poderes do Carnage Eu acho, ó Paulinho, que o de drenar é o mais top, mano Olha isso aqui, que louco Cara, o de drenar é da hora demais O machado é da hora demais Mas o que a galera quer ver é a gente entrando aqui Se alimentando de nada mais, nada menos do que os mobs Então, Kiki, primeiramente eu vou tentar aqui, ó Me alimentar de um Arongole, velho Eu só preciso literalmente morder o Arongole aqui, galera E vamos ver se eu vou me transformar em um Arongole Simbionte Carnificina, velho Ó, Paul, beleza, Kiki, me alimentei E olha só pra mim, Kiki Caraca, maluco Me transformei realmente Que top, que top Olha que musica, mano Mano, vai lá, Kiki Se alimenta ali Ó, ele é menorzinho um pouquinho Mas ele é mais parrudo, tá ligado? Ele é mais maior aqui e tudo mais, né? E aí que tá, gente Vou usar o poder de drenar aqui, ó, rapaz Eu vou drenar aqui a vida do Arongole Pode ser, pode ser, pode ser Ó, aí que tá, gente O mais legal de tudo É que quando você meio que se transforma em um mob Você também ganha os poderes desse mob Além dos poderes de Carnificina, né? Ou seja, o Arongole, ele defende as vilas, né? E quando você bate no mob Ele, pum, joga pra cima, entendeu? E aí que tá, ó Eu vou vim aqui E sem contar da vida também, né? O Arongole tem 100 de vida Então, a gente também tem 100 de vida Então, ó, se eu chegar aqui, por exemplo, no porquinho Eu, bum, jogo o porquinho muito alto, velho Olha só, Kiki Bum Meu Deus Ah, outra coisa Que top Por a gente ser aqui meio que simbion A gente consegue escalar também, Kiki Olha só que top Mano, a gente consegue Ah, não, é muito zica do baile o negócio aqui, mano É, eu quero testar o porquinho Vai lá, vai lá Dá um soco no porquinho aí Vamos ver se você tá forte igual do meio Vou fazer bacon de tu hoje, rapaz Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Nossa, velho A gente arrevesse muito longe Mano, ela foi do outro lado Vai lá, Kiki Meu Deus do céu Matamos o do neutro Matamos o pega neutro Meu amor de Deus Mas aí que tá, ó Agora a gente já conseguiu também Meio que essa próxima transformação aqui, ó É, do canificina na forma de um iron golem A gente pode, o Kiki Tentar se alimentar de aranha Só que tem um porém Deixa eu ir primeiro aqui, velho Porque a gente não pode desperdiçar aqui o rolê, velho Então, ó Relaxa daquele jeito Se alimenta aqui Ela vai tentar me atacar Calma Ai, velho, vai ser difícil de alimentar de aranha Vai ser difícil Gente, mais calma Que o do lírio vai conseguir Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ai, vai, 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 vai Foi Kiki, me alimentei Olha pra... Que louco, Paulinho Olha a sua aparência Cara, que irado que eu fiquei Olha eu andando o Kiki Caraca, olha a mãe da perna da bicha Cara, ficou muito irado mesmo Esse carnificina Que meio que é simbiontizado Na aranha, velho Muito irado, velho, sem dúvidas Muito show Tá, vamos ver, Kiki, eu consigo escalar e tudo mais Mas aí que tá, eu acho que eu consigo Transformar essa aranha em uma aranha Que vai ser... Que eu vou conseguir, sei lá, velho, ó, deixa eu ver Eu consigo envenenar Kiki, eu consigo envenenar os mobs Cadê você? Olha aqui, olha aqui, eu tô aqui na frente, aqui, ó Eu literalmente, ó, ó, tô te vendo, tô te vendo, rapaz Tô te vendo, ó, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó, deixa eu te dar um tapa, se liga Ai, Paulinho, Paulinho, olha o negócio Nossa, eu tô com veneno, eu tô com veneno, rapaz Dá um tapa aí, dá um tapa aí, Fih Toma, Fih Caraca, menadinho Ih, rapaz, tá menadinho também A gente também tá envenenado E o melhor de tudo aqui, que é que a gente consegue Comer literalmente tudo, sendo uma aranha, velho Olha isso, eu consigo até mesmo comer aqui, ó Madeira, só que não é muito bom, né Dá dor na barriga aqui, rapaz Fiquei com isolando os dois É Ô, Paulinho, você tá falando de aranha aí Dessas aranhas grandes, pernudas aí Fih, vai tá dando até coceira aqui já na minha cabeça O mais da hora dela é o rosto, velho É com o dentão de coisa que fica, velho Olha como que ele se movimenta Olha como que ele se movimenta, velho Olha que agonia Olha isso, velho Até o símbolo ali nas costas fica, velho Cara, irado demais, gente Mas aí que tá, Kiki Se a gente conseguiu se transformar em uma aranha A gente também pode meio que virar um esqueleto, velho Ó, só que aí que tá O esqueleto ele é chatinho também, velho Porque ele joga teia, velho Então calma aí, calma aí, calma Teia não, ele joga... Eles são burros, né Você já percebeu aqui, ó Calma Deixa eu me alimentar desse aqui Pera, pera, pera Ó, dá pra gente vencer eles também Com qualquer coisa Ele tá se acertando, velho Aí, Kiki Vence ele, vence ele, vence ele Ai, ai, ai Não precisa se alimentar dele, não Se a gente vencer ele também A gente consegue aqui, velho Meu Deus, que dificuldade de sair dali, gente Caraca Deixa eu me ver, ó Três, dois, um e... Kiki, olha só Como que eu fiquei na forma de simbionte esqueleto Ah, pera Ele quer disputar comigo? Caraca, velho Ele quer meio que fazer uma luta aqui, então Então vem aqui, rapaz Ó, rebentei ele Utilizando aqui, ó Os meus poderes de simbionte, cara Ó, eu vou me dizer pra você Que que mais eu acho Que até agora A forma que eu achei mais legal Meio que transformada em simbionte Foi aqui Meio que Essa forma aqui Do simbionte Carnificina no esqueleto, velho Olha isso Que lado que a gente fica aqui Olha, mano Olha a linguana dele aqui pra fora, rapaz Exatamente A língua pra fora Os tentáculos do carnificina Saindo pra fora Mano Até a mão dele se transforma Em uma picareta De simbionte, velho Cara Muito irado, Kiki Na moral Muito irado Eu gostei demais também Ó, eu vou até botar ele pra minerar Porque agora sim Agora vai estar poderoso Por a gente ser meio que Um esqueleto aqui A gente era pra ter pegado fogo Só que como a gente tá também Meio que Protegido a nossa cabeça Como o simbionte A gente não pega fogo, Kiki Olha que top, velho Cara, a gente alterou A gente alterou o rolê, velho Tá, beleza, beleza Ó, o próximo aqui Kiki É um zumbi, velho Vamos ver se a gente consegue Transformar um zumbi Em simplesmente Um zumbi simbionte, cara Calma, calma, calma Ah, dá pra matar, né, velho É mais fácil Ou morrer pro zumbi, velho Cara Que raiva Eu sendo a simbionte Do carnificina Morrer pro um simples zumbi Calma, 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 calma Eu tenho que dar flechado Pelo menos em um Meu Deus Caraca, a flecha vai muito diferente, velho Toma Toma o meu também Aí, Kiki Me alimentei dele, velho Me alimentei dele E só se liga, gente Eu me transformei Em um Carnificina Muito irado Olha só, velho Virei um carnificina zumbi, Kiki Cara, olha isso Que brabo, velho Que eu fiquei Mano, até a minha roupa Ficou vermelha, Kiki Caraca, a roupa do zumbi Calma aí, que eu vou me transformar também, rapaz Cara Eu vou me transformar também Cadê Irado, velho Olha isso Não sei Eu não sei, galera Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários E comente aqui pra mim Qual que é a forma mais irada Que você Qual que você achou mais top até agora, Kiki Qual que eu achei mais Ó, então Eu gostei de dois Eu gostei do O do Iron Goli Porque ele é grandão, né Fortão e tal E também gostei bastante do esqueleto, mano Porque a linguinha pra fora e tal Ficou bem legal É verdade, é verdade Ó, me dá um tapa aí, Kiki Já que você tá com menos vida aqui Vai, me dá um tapa aí Tá O que? Eu te dei veneno? Não Você tá... Pera Eu acho que a gente não consegue se infectar Pera aí, vem aqui comigo Vem aqui comigo Calma, calma, calma É, eu acho que tipo assim Como a gente é meio que podre já, né Por causa do zumbi, né O zumbi ele é meio podre Eu acho que a gente não consegue se... Se... Coisa Mas olha só Só dá um tapa aqui no bichinho Ó lá, ó lá, ó lá Fala aí Tá vendo? Não acredito Cara, que top, velho A gente realmente consegue Meio que ter os poderes aqui De um zumbi também Cara, irado, Kiki Na moral Ô, do Liro Ô, do Liro Eu quero ver o seguinte Eu quero ver agora se a minha picaria Se quebrar quando estiver minerando Quero ver Vai ter que quebrar meu braço Kiki, Kiki, pera aí Vem cá, vem cá, vem cá Eu matei algum zumbi? Não Matou Eu acho que eu matei, né Deixa eu fazer um teste aqui Ah, tá Eu achei que essa rota em flash Que eu tô aqui na mão Era meio que Alguma coisa que eu transformei Tá ligado? Tipo, uma comida Tá, e se eu comer essa rota em flash O que será que acontece? Não acontece nada aqui Não acontece nada, velho Caraca, eu fico de boa Eu consigo comer literalmente Qualquer coisa Por eu ser um zumbi agora Cara, que irado, velho Mas aí que tá Kiki, o próximo aqui É nada mais E nada menos Do que um axelote Entendeu? Se a gente se alimentar aqui De um axelote Que a gente vai ter Os poderes de água, velho E isso vai ser muito Mas muito irado mesmo, velho Ó, calma Eu tô deixando o bicho aqui Meio que com o fim das pernas, velho Calma Ai, velho É muito dificil De ficar se alimentando Kiki Pera Meu Meu Deus Mata logo Aí, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Kiki É um matão também Cara, olha isso Kiki Eu fiquei muito irado E eu sou maior um pouquinho Kiki Olha isso Você também se transformou Então, pera, pera, pera Calma Deixa eu ver um negócio O que? Eu vou tomar dano de Kiki Olha só que louco O que acontece? Mano, a gente tem respiração aquática também, cara Olha isso, ó Se eu entrar aqui Eu consigo tranquilamente respirar debaixo da água, galera Tranquilamente, velho Olha isso Ah, eu quero testar também Calma aí, cadê você? Que coisa mais irada Eu tô aqui dentro aqui, ó, rapaz Vou te dar um soco aí, ó Te dar um soco Mano, olha isso Que irado, velho Ó, ó, ó Eu consigo tranquilamente ficar aqui, ó De boa De boa na lagoa Tá vendo? Assim, ó Ou será que não, velho? Eu acho que a gente nada até mais rápido Não, não Aqui que eu tô tomando dano Porque eu não tô na água E se eu entrar na água Eu respiro de boa Caraca, velho A gente ficou totalmente... E olha como que a gente nada rápido Mano, a gente nada muito rápido, velho Porque querendo ou não A gente pega a habilidade dos bichos, né E olha só como que é O simbionte Meio que... É... É... A xolote, velho É meio difícil de mostrar pra vocês Mas olha aí Tá aí, ó Tá aí, tá aí Mano Tá muito irado, velho Muito irado Mas aí que tá, Kiki Agora a gente tem que ser rápido Porque a gente vai ter que entrar aqui dentro Meio que morrendo de sede, né E tudo mais E se alimentar de nada mais E nada menos Do que o Enderman, velho Vamos ver se vai dar certo aqui, ó Calma Se alimenta Se alimenta Bate na perninha dele Que aí... Foi! 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 Deixa eu dar uma olhada Nossa, Kiki O Enderman Carnage É muito irado, velho Olha isso, gente Olha o olho dele Cara, olha o olho dele, galera Mano, o olho dele Que era pra ser meio que Da cor roxa Se transformou em literalmente Vermelho E o Kiki morreu pro Enderman Droga Meu Deus do céu Cara, olha que irado, velho Isso aqui que tá, ó A gente também consegue Ter os poderes De se teletransportar Kiki, olha isso Bum, 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 bum Cara, é muito irado, velho E a vida também, né A nossa vida também muda, gente Cara, é top demais, Kiki Sem dúvida, velho Muito top Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui Eu tenho que vir lá transformar Que eu morri Eu tô vendo, velho Eu acho que você... Ai, meu Deus! Eu acho que você lagou Você vai morrer de novo Tadinho Eu tô saindo do bloco Olha aí, me ajuda Mano, você... Eu não consigo te ajudar, não, filho Não consigo te ajudar, não Sabe por quê, Kiki? Que agora o meu dever É pegar bloco aqui, rapaz Segurar bloco na mão Aqui, ó É isso Pegar bloco E me teletransportar Pra tudo que é lado Que eu sendo um Enderman, né Deixa eu ver uma parada, galera Será que eu consigo meio que... O que acontece se eu entro na água? Olha aqui, Kiki Eu tô mudando na água Não, não, não Nossa, é verdade Calma aí, deixa eu... Caraca, velho Eu tenho que matar o Enderman Rapidão, rapidão, rapidão Rapidão, rapidão Vai, 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 vai Cadê o Enderman? Cadê o Enderman? Ih, morreu antes de matar o Enderman, velho Pelo amor de Deus Ó, só que aí que tá, galera Por a gente ser aqui meio que um mob, né Parasitado também O que acontece? O Creeper, por exemplo Ele não vai explodir Porque, como que eu posso dizer pra vocês? A gente se transformou em um mob Então, a gente não vai transformar Vai ser uma ameaça pra ele, entendeu? É como se você... Sei lá, ele vê uma pessoa Ele vai lá, um player Ele explode Só que como a gente se transformou em um mob Ele não vai explodir Então, olha só, Kiki Eu consigo tranquilamente ficar perto aqui, ó E andar junto com os Creeper Ó, ó Tranquileba, filho Tranquileba E agora, Kiki Eu vou me transformar Meio que me alimentar aqui, ó De um Creeper, velho Ó, se alimenta de um Creeper Se alimenta do Creeper Se alimenta do Creeper Parasita o Creeper Ih, Kiki Você virou o Enderman E olha só qual que eu virei, Kiki Mano Olha que irado O Creeper Enderman O Creeper Enderman, não Eu até buguei aqui na hora de falar O Creeper meio que na forma de simbionte Do Carnage, velho Olha isso Que irado Kiki Esse aqui também É um dos meus preferidos, velho Olha como que eu fiquei Eu fiquei totalmente vermelhão, mano O simbionte tá literalmente No meu corpo inteiro, velho Cara, é coisa de louco, Kiki O que que você tem que dizer, Kiki? Que, ó A única coisa que eu tenho que dizer pra você, Kiki É que eu tenho os poderes De um Creeper Que louco É, eu morri junto Mas, mano Eu consigo me Mano, ele explodiu, velho E é uma explosão muito forte, velho Muito, 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 muito forte Caraca, que louco, bicho Olha as pernas dele, Paulinho Que da hora É o meu preferido, meu É o meu preferido Você tá falando do Enderman ou do Creeper? Não, não Do dele aí mesmo Do Creeper Ah, é, mano O ruim que é, tipo assim A movimentação dele buga, velho Mas, olha só Pelo menos o tentáculo ali mexe E, Kiki, vem cá A língua Toma Toma Não, eu vou falar pra você Eu só não morri Porque o Enderman tem duas barras de vida Nossa, velho Caraca Mas, gente Ele arrancou uma barra e meia Mano, que coisa de louco Kiki, vai lá Se transforma lá no último Enquanto isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Hoje a gente conseguiu se transformar Em nada mais, nada menos Do que o Carnificina E aí a gente Meio que entrou Dentro dos mobs Do Minecraft E parasitamos eles Com o nosso simbionte, velho Então, se você achou legal esse vídeo Não esquece de apoiar com o seu like De se inscrever aqui no canal E pra você que não sabe Eu também fiz uma outra versão desse vídeo Só que com o Venom Então, se você quiser ver lá também Vai estar no cardzinho pra vocês Tá bom, gente? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou E tchau